Hi guys! Sejam bem-vindos ao Descomplicando o Seu Inglês. Meu nome é Vanina Junqueira e hoje é que eu quero perguntar se você é do tipo de pessoa que quando vê alguém mal-humorado vai lá e fala assim Ô, o que foi que você está mal-humorado? O que é isso? O que é que aconteceu? O que é que você está assim? Está estranho? Ou você fica calado na sua, quietinho, para não sobrar para você? Bom, se você for o tipo de pessoa, né, do primeiro caso, que pergunta Como é que a gente pergunta isso em inglês? Por que você está mal-humorado? Por que você está de mal-humor? Why are you in a bad mood? Então, por que você está de mal-humor? Mas assim, aquela forma mais descolada, mais, né, o inglês de rua, o inglês você vai ver em filmes, seriados, coisas, situações mais informais, você pode dizer Why are you cranky? Então, why are you cranky? Por que você está de mal-humor? Por que você está mal-humorado? Mas de uma forma mais descolada, né? Então, eu trouxe aqui uma frase para a gente ver isso no contexto, olha só Did you notice that Jim didn't talk to anybody today? Why is he so cranky? Então, você percebeu que Jim não falou com ninguém hoje? Por que ele está tão mal-humorado? Então, aqui nesse caso, ao invés de falar Why are you cranky? Eu falei Why is he cranky? Você pode conjugar, né? Why are you? Porque você está, porque ele está, porque nós estamos, aí é só conjugar, né? Nesse caso, Why is he cranky? Porque ele está mal-humorado, nesse caso aqui do exemplo. Então, espero que tenha ficado legal e eu quero saber de você aqui, deixa nos comentários How often are you cranky? Com qual frequência você fica mal-humorado? Você acorda mal-humorado? Se ficou sem comer, fica mal-humorado? Como é que é? Me conta aqui nos comentários e deixa seu like aqui nesse vídeo se tiver gostado, hein? Bye, bye!